Olha, uma vez me falaram que quando você usa um controle melhor e mais bonito, você melhora também nas suas habilidades de jogatina. Eu estou ainda desconfiando e estou achando que quem me falou isso era um vendedor, mas tudo bem, porque eu continuo tentando. Hoje eu tenho o maior prazer em compartilhar com vocês o controle novo que eu tenho aqui em casa, porque eu nem gosto de controles. O Mineral Canal, que é um novo controle aí, bem bonito, por sinal, como vocês estão vendo, do Xbox Series, só que ele funciona também em outros dispositivos, tá? Relaxa, não é só na mal geração de consoles. No Xbox One também funciona. Ele também funciona no seu PC, seja o Windows 10, Windows 11, ele também funciona você jogando no seu Mac, é uma loucura. Funciona no seu celular, no seu tablet, é uma loucura. Vamos fazer um unboxing, porque sim, ele tem pequenas diferenças dos outros controles dessa nova geração, que eu vou mostrar para vocês, fazer comparativos, vamos abrir, vamos ver, e vamos ver se a minha mira vai melhorar. Xbox Controle Mineral Camel. Bom, ele é bem bonitão, né, tipo um azul aqua aqui, a lateral dele, né, a gente já vai ver. Aqui atrás são as informações básicas aqui, de como você começar a ligar ele, a conectar, enfim, o botão de compartilhar, todas essas coisas. Aqui mais informações, que ele vem com uma bateria, pilha, no meu caso, mas você pode usar aquele Fit Play and Charge, que eu sempre recomendo. E para abrir, hoje a gente tem aqui, opa, ele está até ao contrário, hoje a gente tem, olha só, muito fácil aqui, principalmente para pessoas com dificuldade, facinho para puxar, e já abriu. Vamos abrir. Nossa, ele é mais bonito pessoalmente, não faz jus à caixa. Além dele, sim, nós temos as pilhas, tá? Vem com pilha legal, Duracell, então, é... Esse aqui é até importado, então está escrito em inglês. O pessoal do Xbox me deu esse daqui, super sorte. Temos aqui, dentro, o guia, né? Que convenhamos. Bem interessante. Aqui é forma de como você coloca, enfim. Para quem tem, né, como você pareia aí com o seu Xbox S, Series X, o seu PC, o seu celular. Está bem legal, então, assim, para quem nunca teve um Xbox, um controle, isso é bem útil, tá, gente? Para a gente que já é caixa grossa, a gente sabe muito bem como funciona. Muito bonito. Primeiro que está com cheiro, gente, de coisa nova, é muito legal. A textura dele é um pouquinho diferente dos outros controles aqui em cima. É como se fosse mais... É... Não sei a palavra certa, mas ele tem uma pegada mais firme, tá? Ele não escorrega tanto, tá? Bem legal. Essa cor aqui... Olha só isso aqui. Olha o detalhe dessa cor. Está bem legal, bem camuflado mesmo. Muito bonito. Nossa! A pegada atrás, ela é igual, tá? Aos outros controles. Ela tem um gripezinho aqui, mas não é um gripe emborrachado. O que é bom e ruim. Bom porque, assim, quem tem gripe emborrachado, como é o Elite, ao longo dos anos ele vai ficando grudento, sabe? É inevitável. Infelizmente, essa é a situação. Mas, ao mesmo tempo, se você sua muito a mão, pode acabar a danificando um pouco mais. Mas está bem bonito. Olha isso daqui, gente. Os detalhes bem legais. Lembrando que ele funciona na nova geração de consoles, claro, no Xbox Series S, Xbox Series X. Funciona no seu Xbox One, funciona em Windows, tá? Se você estiver jogando no seu PC, usando o Windows, você também usa. Você consegue parear também com o seu iPhone. Você consegue também parear com o seu Android. Então, assim, bem legal. Aqui é a entrada do USB-C, tá? Aqui é o botãozinho para a gente poder parear ele ao aparelho que a gente vai jogar. E ele também tem aquele easter egg que eu já falei para vocês. Daqui, ó, o Hello from Seattle. Todos os controles têm. Os botões são... Se você não está acostumado a jogar, são todos, né, da mesma cor. Mas depois, com o tempo, você pega. E aí, ó. Aqui é um pouco diferente dos controles normais, tá? Ele é um pouco mais rígido, duro, tá? Então, eu acredito que vai ter um pouco mais de precisão do que os outros controles. Realmente, sinto uma diferença aqui em cima nos triggers, né? Aqui no LT, no LB, no RT e no RB, tá? Aqui eu não senti muita diferença. Aqui talvez um pouquinho, um pouquinho mais rígido. Aqui não. Mas aqui, com certeza. Vou fazer uma pequena comparaçãozinha de cores. Esse aqui é o modelo novo, né? Que é o Mineral Camel. Esse daqui é o Electric Volt, que eu já fiz a unboxing review dele durante um tempo. Esse aqui veio o Xbox RS e esse aqui veio o Xbox RX, tá? Então, essas são as cores tradicionais padrão. Preto e branco aí para o Xbox RS e o Xbox RX. E esse aqui são, né, os diferentes cores. Efetivamente, eles têm as mesmas funções, tá? Branquinho aqui até suja bastante, né? Essa é a grande diferença aqui. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu senti aqui, essa daqui, tem uma pegada, mas como eu falei para vocês, lisa, sabe? Esse daqui, ele... Acho que segura mais a mão, tá? Então, não é tão áspero quanto esse daqui. Eu achei bem diferente, sim, a textura, tá? Comparando aqui, ó, bem pertinho para vocês verem, olha só. Aqui a gente tem essa diferenciação com as cores, né? São as cores tradicionais aqui dos botões. Aqui a gente não tem. É como se fosse... É camuflado, né? Então, assim, é para não aparecer. É muito... Gente, é sério. Meu Deus, eu gostava muito desse. Esse daqui vai ser o meu novo xodó, porque é realmente bem bonito. Vamos ver a questão aqui, ó, a diferença aqui na lateral, né? Em cima, perdão. Perceba que tem, sim, diferença, ó. Esse aqui eu tenho mais facilidade, ó. Eu estou usando a mesma força. Vamos fazer a comparação com o controle original. Você vê que esse aqui é bem mais silencioso, né? Olha aqui. E com o do Xbox Series X. Você vê já que é o do Xbox Series X? Lembrando que o Xbox Series X eu comprei ali uns sete meses depois que ele foi lançado, tá, gente? O Xbox Series S eu comprei no lançamento. Então... Ele faz menos barulho com o do Xbox Series S. E esse controle elétrico volta, mas... Esse faz menos barulho. Legal, né? Ó, a lateral aqui. Pra vocês poderem ver, ó. Tem essa marcação aqui. E aí, quando a gente pega aqui, ó. Também tem a mesma marcação, tá? Até mais... Tem mais pegada aqui, tá? Então, pra aquelas mãos que suam um pouquinho, ele vai ser legal. Eu achei muito bonito esse controle, gente. Vamos colocar ele pra funcionar, parear e testar ele um pouquinho. Lembrando que você tem a opção de usar tanto as pilhas que vieram, quanto essa bateria aqui, que é do Play... Com o Kit Play & Charge. Eu fiz vídeo aqui no canal também. Que, particularmente, eu prefiro, tá? É... Esse daqui vem com cabo USB-C, que você conecta no seu console, no seu PC. E você carrega depois, quando acabar a bateria. Então... Ou você pode comprar pilhas recarregáveis. Depende da sua preferência. Mas, de qualquer forma, você tem essas duas opções aqui pra usar no seu controle do Xbox. Pra conectar, é muito simples. Você vai aqui, primeiro, obviamente, ligar o seu controle. E, obviamente, que ele vai ficar procurando alguma coisa, porque a gente não pariou ele ainda. Tá vendo que aqui no seu Xbox, você tem uma bolinha aqui? Você vai apertar aqui. Vai começar a piscar. Aí, você vai pegar essa mesma bolinha que tem aqui, ó. E vai apertar. E ele também vai começar a piscar. Opa! Até o momento em que eles vão parear-se. E, ó. E já foi. Já tá aqui funcionando. Mas sim, porque isso não dá, hein, gente? Olha que maneiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente pode fazer aqui. Opa! Vamos aqui, ó. Acessórios Xbox. Eu já tava até aqui, ó. Ó, e a gente pode configurar. Tá vendo? Se você quiser. A gente tem aqui, ó. Configurações. A gente pode criar aqui, ó. Um perfil, um slot novo. Tá? Ou deixar já o padrão. E aí, você pode brincar aqui, ó. Vamos colocar aqui no meu. O que a gente tem aqui. Ó. A gente tem um slot aqui. Enfim, a gente pode mudar como a gente quer a captura de telas. A gente quer tirar, ativar a vibração. Isso é até uma coisa legal. Pra você economizar bateria, você tira isso daqui. Que eu, particularmente, não gosto. Porque é bem chato. Fica tremendo toda hora. E acaba a bateria mais rápido. Tá? Então, é isso. Olha só. Já tá funcionando aqui. A gente tem aqui, ó. O perfil 1. Ele já tá me dizendo o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer. Eu posso brincar. Aqui, o que eu quero. E ele já tá configurado. Mais fácil que isso não dá, né? Vamos entrar aqui e testar um joguinho. Só pra gente ver como funciona. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Tudo que eu tenho aqui Tá aqui embaixo na descrição Então se você quiser comprar e conhecer Como é que é o meu setup Quanto custa essa brincadeira Tá aqui embaixo pra você conferir E eu tô muito feliz com mais uma edição Vou até jogar mais horas aí com um controle legal E mais tarde eu trago um review mais aprofundado Pra ver quão diferente é mesmo Essas horas que eu vou ficar jogando Usando esse controle que tem pequenas mudanças Assim né Ou um controle antigo ali do Xbox Antigo nem tão antigo assim né Mas vocês entenderam isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra continuar A ver mais vídeos Me segue nas redes sociais também Porque eu sempre trago novidades por lá Que eu não trago aqui Tá? Então você fica com 360 Do que acontece no mundo dos games E no meu mundo Um pouquinho também Que eu compartilho besteiras lá Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijinho Tchau, tchau